Às 13 horas e 40 minutos do dia 16 de março de 2022, pela plataforma digital, havendo número regimental, declaro abertos os trabalhos para a segunda reunião extraordinária da Comissão de Saúde da ALERJ, conforme a edital publicada em 15 de março de 2022, agradecendo as presenças do deputado Enfermeira Regiane, deputada Mônica Francisco e deputada Lucinha. O propósito desta reunião é submeter às vossas excelências alguns temas importantes que gostaríamos de deliberar com a seguinte ordem do dia. Discussão e votação dos pareceres às proposições abaixo. Eu vou passar a presidência para a deputada Mônica, que aí eu apresento os pareceres dos três meus e do deputado doutor Deodaldo. Projeto de lei 1656 de 2019, que dispõe sobre a instalação de equipamentos de segurança contínuos em passarelas, pontes e viadutos, no âmbito do estado do Rio de Janeiro. O presente projeto é meritório, merece prosperar, pois atende ao interesse do cidadão, na medida que visa resguardar sua segurança, assegurar a saúde de toda a população fluminense e contribuir para a redução da incidência dos suicídios no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Visando o aperfeiçoamento do texto, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou emenda supressiva ao artigo 2º. Então, a emenda da Comissão de Constituição e Justiça diz o seguinte, suprima-se o artigo 2º. O artigo 2º, ele diz, em caso de descumprimento nesta lei, em pontes e viadutos administrados por concessionárias, deverá ser aplicada a multa de 2% em relação à arrecadação mensal do operador responsável e o montante arrecadado será destinado ao Fundo Estadual de Saúde. Então, o que foi feito aqui foi uma emenda da Comissão de Constituição e Justiça, mas o nosso parecer acompanha a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Nesse sentido, como vota a deputada Lucinha, mediante parecer emitido? Eu voto favorável, eu mexo. Obrigada, deputada. Deputada Enfermeira Rejane, como vota? Eu não vi se a deputada Tia Ju entrou. Não, né? O voto é favorável acompanhando o parecer da relatura. Projeto de Lei 2490, de 2020, que altera a Lei 5645, de 6 de janeiro de 2010, que inclui, no anexo da consolidação de datas comemorativas do Estado do Rio de Janeiro, a Semana Estadual de Concientização... Um instante, deputada Marta Rocha, tem um telefone com áudio aberto aí, atrapalhando a sua leitura. Obrigada. Esse projeto, ele quer criar a Semana Estadual de Conscientização e Prevenção da Saúde Vocal. Projeto do deputado Anderson Alexandre. O projeto é militório e deve prosperar, tendo em vista a necessidade da promoção, orientação e tratamento da saúde vocal dos professores do Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de construir novos comportamentos vocais eficientes de cuidado da saúde vocal. Parecer favorável. Vamos votar, deputada Lucinha. Eu voto favorável, Média. Meu voto favorável também, acompanhando a relatura. Projeto de lei 4654 de 2021, que dispõe sobre a implantação de um centro de imagem diagnóstico do governo do Estado, no município de Niterói, para atender os usuários do Sistema Único de Saúde. O presente projeto tem por finalidade implantar um centro de imagem diagnóstico em Niterói, para atender os problemas de pacientes que necessitam realizar exames de alta precisão, através das diversas modalidades de exames de alta complexidade. A CCJ apresentou uma emenda. Que é uma emenda modificativa. Então, coloca o seguinte, artigo 2º. O centro de imagem diagnóstico de Niterói, CIDIN, poderá ser implantado no antigo prédio onde funciona o Tribunal de Contas do Estado, situado na Avenida Jansen de Mero, número 7, centro. Para efeitos desta lei, o centro de imagem diagnóstico poderá contar com profissionais especializados na área médica, enfermagem e técnicos, além de disponibilizar serviços especializados como ressonância magnética, ultrassonografia, mamografia, radiografia e tomografia computadorizada. O projeto do deputado Coronel Salema, ele especifica a utilização desse prédio. Então, a CCJ coloca poderá em razão de não saber em que situação se encontra esse prédio, se ele pode realmente ser aproveitado. Então, o nosso parecer é favorável com a emenda da CCJ. Com o parecer emitido, como vota o deputado Lucinha. Favorável com o parecer da CCJ. Favorável também o meu voto, acompanhando aí o parecer da relatura. Então, vamos lá. Projeto de Autoria do Deputado Rodrigo Amorim, relator doutor Deodal. O parecer, trata-se do Projeto de Lei 3.450, de 2020, de Autoria do Deputado Rodrigo Amorim, que dispõe, sob a permanência de acompanhantes a pacientes com transtorno do espectro autista, em unidades de terapia intensiva dos hospitais, unidades de pronto atendimento, maternidades e demais instituições hospitalares de atendimento, a diagnóstico com Covid-19 nas redes públicas e privadas do Estado do Rio de Janeiro. Cabe ressaltar que o paciente com transtorno de espectro autista tem dificuldades comportamentais, déficits de comunicação e na interação social e, quando internado, esses sintomas podem ser agravados, podendo gerar situações ainda mais desfavoráveis ao paciente, sendo imprescindível a presença do acompanhante. Então, em 10 de agosto de 2021, o deputado doutor Deodalto fez esse parecer, dando parecer favorável. Posteriormente, a deputada enfermeira Regiane pediu vista do projeto e apresentou um segundo parecer, em que ela apresenta com emendas. Então, emenda modificativa número 1. O acompanhante deverá afirmar termo de responsabilidade que o informe das penalidades decorrentes do comportamento que venha a obstruir ou dificultar procedimentos considerados adequados ou necessários pela equipe de saúde. Modifique-se o parágrafo único do artigo 4º. Os profissionais da saúde responsáveis ou responsáveis pela unidade de saúde poderá descredenciar o acompanhante que não cumprir os compromissos assumidos no termo previsto no capítulo deste artigo, ficando assegurado o direito à substituição do acompanhante descredenciado. Quando o deputado, só para explicar um pouquinho, quando o deputado Rodrigo Amorim fez o projeto, é um projeto bem pequeno, ele apenas coloca que em razão da situação do transtorno do aspecto autista tem o direito à permanência, acompanhando, e tem também a possibilidade de o acompanhante, do acompanhante, é assinar um termo, né? E o deputado... Qual foi a mudança que ela fez aqui? Ah, já sei qual foi a mudança que ela fez. No texto do deputado Rodrigo Amorim estava o médico responsável ou responsável pela unidade. E a deputada enfermeira Regiane colocou os profissionais de saúde responsáveis ou responsável pela unidade poderá descredenciar o acompanhamento. Então, ela colocou como se a possibilidade do descredenciamento, quando há uma incompatibilidade na recusa de que se façam os procedimentos, possa ser determinada por qualquer profissional de saúde, desde que ele esteja à frente daquela unidade. Então, essa é a diferença. Vamos parecer emitido como vota a deputada Lucia. Eu vejo que as emendas que foram apresentadas pela enfermeira Regiane vêm a dar oportunidade de fechar mais essa questão. A companhia também tem que seguir as normas dos hospitais. A gente acha que pode fazer tudo, pode mandar, desmandar. Eu achei importante as emendas da enfermeira Regiane que garante a autonomia dos profissionais, principalmente no atendimento para esses pacientes que, então, tiveram alguma alteração. Então, eu concordo com a enfermeira Regiane nessas alterações que foram feitas no projeto. do Amorim, que esse passagem é um projeto até importante. Acho que o projeto é muito importante. E as emendas que foram apresentadas pela primeira Regiane que foi corrigida é de dar autonomia aos profissionais caso o acompanhante não venha procedendo de acordo com a unidade de saúde. Então, eu vou acompanhando as emendas que foram apresentadas. Aproveitando aqui, a relatora acabou de entrar. Como vota a deputada enfermeira Regiane? Relatora. Quais emendas apresentadas? O meu voto também é com a relatora, fazendo coro aí com a fala da deputada Lucinha, porque não dá também para as pessoas acharem que podem fazer o que quiserem dentro da unidade de saúde, né? Tem que ter, de fato, um equilíbrio aí. Então, meu voto é favorável acompanhando as emendas propostas pela relatora e já devolvo a presidência para a deputada Marta Rocha. Eu também acompanho o voto da deputada enfermeira Regiane. E, por último, apenas para deliberar, uma proposta de audiência pública em conjunto com a Comissão de Tributação, da Arrecadação Estadual e Fiscalização dos Tributos Estaduais para discutir sobre as bases necessárias para ampliar o alcance dos radiofármacos e radiofármacos, produzir produtos fundamentais para o câncer, conforme ofício do deputado Bruno Dauari. Não sei se acompanharam, ano passado, esse é de 7 de dezembro de 2021, ano passado houve uma decisão do Ministério da Saúde, do Ministério de Ciência e Tecnologia, de diminuir a importação desse tipo de produto. Isso causou, isso foi uma grande manifestação, porque isso causava diretamente prejuízo a quem faz o tratamento do câncer. Então, o nosso parecer é favorável. Como vota a deputada Mônica Francisco? Favorável, presidente. Deputada Lucinha? Favorável, presidente. Deputada Rejane? Vou considerar favorável, porque é uma audiência pública e todo mundo é a favor de audiência pública. Então, só para apenas tratar, deputada Mônica. Presidente, favorável. Obrigada, querida. Sua foto está muito boa aí atrás, hein? Olha lá, Lucinha. Toda modernosa, está pensando aqui. Olha lá, pronta para o combate. Foi na campanha com a Benedita. Eu lembro dessa foto. Então, olha só, só para colocar aqui, deputada Mônica trouxe a questão da UPA de Campos. Então, a gente vai pedir aí a deputada Mônica para marcar uma reunião e convocar todos aqui da Comissão de Saúde. Me dava a deputada Lucinha, se deseja fazer alguma manifestação. Eu gostaria, sim, deputada Marta Rocha, como presidente da nossa Comissão de Saúde, eu gostaria que a deputada marcasse uma audiência pública com os representantes do INTO. Apesar de ser uma unidade federal, ela está no nosso estado e não está atendendo em nada. As filas não param de crescer. Ninguém consegue fazer nenhum tipo de cirurgia, nem de fermo, nem de quadril. Está tudo paralisado. Ninguém está atendendo e o hospital está lá em pé. É uma vergonha, uma unidade daquela federal, sem atender a demanda da população, sabendo que tem pessoas que estão aguardando há dois, três anos na fila para fazer uma cirurgia de fermo, de quadril. O INTO é um hospital especializado. Então, mesmo não sendo de responsabilidade no caso específico da Assembleia, já que o INTO é federal, mas acho que cabe, sim, a Assembleia de Latina chamar numa audiência pública os representantes do INTO para saber o que está acontecendo, porque a população, ninguém consegue se atender naquela unidade, é uma vergonha mesmo. Gastaram tantos dias daquilo ali, tantos milhões e não serve para nada. Eu acho que a sogra tem total razão. Quero recomendar aqui à secretária Carla Falcão para verificar já com a assessoria da deputada Lucinha o requerimento para a gente já colocar em aprovação na próxima reunião. Se houver necessidade, a gente faz até uma reunião por zap rápida e já aprova a audiência. Deputada Mônica Francisco, quer fazer alguma colocação? Não, não, não. O que eu queria mesmo já foi colocado, já foi deliberado aqui. Deputada enfermeira Rejane, quer fazer alguma colocação? Bom, quero agradecer aqui a assessoria, a Carla, da assessoria do deputado Valdeck, deputada enfermeira, quer fazer alguma colocação? Enfermeira Rejane, por favor. Não, deputada, não. Então, agradecendo também a Carla, da assessoria do deputado Valdeck, a Jordana, da assessoria do deputado, da deputada Tiaju, Pedro, da assessoria da deputada Rejane, Cainan, da assessoria da deputada Mônica, e o Valdeci, da assessoria da deputada Lucinha. Os assessores sempre nos ajudam muito, por isso precisam ser lembrados e aplaudidos. Então, nada mais havendo a tratar, encerro a presente reunião, agradecendo aí a presença de todas e todos. Até daqui a pouco no plenário. Até daqui a pouco. Beijo para todas. Beijo, beijo.